Salve galera, Yuma aqui, eu tô com o Tommy e com o Alan E como vocês sabem, né, as propagandas japonesas são meio bizarras ou engraçadas ou estranhas até E uns não dá nem pra saber o que é, na verdade Então, hoje eu vou propor um jogo aqui, 2x1, eles dois contra eu E se eles acertarem mais da metade das propagandas, eles ganham Se eles não acertarem mais da metade, eu ganho Eu vou rodar a propaganda, aí eu vou pausar antes de aparecer o produto ou serviço Aí eles vão ter que acertar, depois eu rodo de volta a propaganda Mas é isso, bora Primeira propaganda Você tem que olhar tudo, tá Tommy? Olha ao redor Avião, voar, cachorro, pássaro Acho que tá bom já, mas vamos ver, discute aí um pouquinho Mas calma, vamos lá, a gente tem que adivinhar o produto, a marca Não, não, a marca não, o que é? Tá, vamos lá, vamos lá Tem um cachorrão de 4 patos Só que ele anda em 2 pés É, como fala? Biped É isso, aí aparece um avião Campo de futebol A mina não cata a bola, ela tá entendendo, não consegue pegar É E qual que é a lógica disso? É que é um peixe É trailer do filme Resposta final, vai, vai, tá demorando muito Tá demorando muito Não, acho que não é ração Sabe o que eu acho que é? Acho que é tipo, sei lá, vitamina pra criança crescer Resposta final? Vitamina Vitamina Vamos continuar Oh, mas não, isso não faz sentido Mas, eu falei, não faz sentido Não, mas tem uns que é mais difícil, mas vamos lá Falei, comida pra criança Ah não, não, nem que nada Ah não Batata Batatinha Tipo Ruffles, tá ligado, galera? Eles erraram bem feio Bom, 1 a 0 pra mim Bora pro próximo Jogo sujo Analisa O que vocês tem com o cachorro, galera? Repara que não é só japonês que tem aqui, tá? Tá me tirando Vai Sabe o que não faz sentido? As propagandas do Japão é assim 80% da propaganda é coisa nada a ver Bota um cachorro sempre e bota coisa aleatória Aí outros 20% eles botam o produto assim, ó Por que o cachorro tá numa nave espacial? Então, analisa isso Esse tem um pouquinho de sentido, um pouquinho Vai falar que é lanche do, novo lanche do McDonald's No final vai ter uma McDonald's Sei lá, é... Por que o cachorro ia tá voando? Isso me intriga até agora Ele fala O cachorro falou? O cachorro falou, cara O cachorro falou? O cachorro falou Então só traduz pra gente Não adianta, sério Não adianta Ele deve ter falado tipo É isso mesmo Chuta, vai Vai ser... Na moral, eu acho Não, eu tô achando que é refri, sabia? Não de fri? Proibida energética, essas paradas, mas eu acho que é refri Brota Ah não! Isso que é banco Não, não é banco 4G, 5G celular, essas... Não, faz sentido O cachorro tava no espaço 4G, 5G, 5G, sinal Bom, 2x0 pra mim tá bem fácil aqui Oh, acho que nem sei eu assistir esse internet Bora pro próximo Ah, aqui ó, aqui ó o produto Chocolate Galho? Alho? Tuí... Galbo? Comidinha de chocolate Sabadinha de chocolate O que você passa o final? Comidinha de chocolate Boa, boa Essa foi de graça pra vocês Só é meio bizarra Eu quis mostrar aí Se não tivesse em Malajan falaram que era a mafiane Mas vamos ver até o final, peraí Oh É, esse dava pra saber Caraca, ela olhou no fundo da sua alma, né? Ai, cara Ai, calma Ai, tinha que acabar Bom, 2x1 Próximo Bebida japonesa Mas tem que acertar o que que é, né? Bebida com... Gás Gás japonesa Bebida? Como se bebida é muito... Não, tem que ser... Esfrigerante Esfrigerante Esfrigerante, então? Errou É Álcool de grapefruit 3x1 Mas foi perigoso Bora pro próximo Calma aí, deixa eu só falar um negócio Não Não, calma Esse eu não tenho certeza também, velho Próximo? É, vamos pro próximo Não É de ganhar um ponto Não, não, não Você não sabe A gente tem que saber Não, eu não tenho certeza Eu não vou falar mentira pra vocês, né? Não Eu não sei se é um carro Ou um seguro de carro Então... Ponto pra nós Ah, velho Que... Eu falei carro Tá bom, tá bom Vai, vou dar um ponto de graça Tá fácil pra mim, então Sabe o que é difícil? A gente já entendeu que o sabor é banana Isso aqui não dá pra saber o que é o produto É impossível Vamos de comida Comida de banana Comida de banana Comida de banana? Vamos assistir até o final, então É banana Banana é o que? Banana Comida Não, não Ah, não, não Pronto Comida de banana é derivada de banana Não vai Não, não, não Produção Banana é comida ou não é? Sim ou não? Não Comida de banana Banana É de banana Tão roubando, galera Bora pro próximo S.U. S.U. Eu já ouvi S.U. Não, eu vou dar uma dica Vocês estão muito perdidos Apareceu na propaganda O produto Tão vendendo... 2 litros Não é, mano Ele tava na cozinha Fazendo alguma coisa Tipo churrascaria Tipo na churrasqueira Mas por que apareceu um banner assim? Vai, resposta final Mano, eu acho que é tipo, sei lá Carne Não, não Ele tá sumando Vamos? Aspirador Eu vou notar do voal Aspirador Super bom Apareceu, olha aqui, mano Gigante, ó Meio Super bom Eles vacilaram muito Eles não analisaram muito Esse, esse era ponto de graça Eles vacilaram Próximo Bora Falta dois Se eles errarem essa, acabou Isso aqui é de banana Esse aqui é de laranja Não, não é não É um leão careca Já vi o que é Merda Eu deixei assistir demais Nossa, que droga Donuts Confia, confia em mim Eu achei que era uma xícara Donuts É o que, irmão? Pode falar É donut Eu sei Não, não Galera, houve um equívoco aqui Eu deixei aparecer a marca no final Nossa Não, não, não O Alan não viu Ele quase falou xícara Mas o Tommy salvou Bom, bora pro último Pro desempate Quem fizer, ganha Não reparem coisa desnecessária Tommy Olha daqui pra cá, tá? Eu vou olhar tudo daqui Bom, bora Não tira os olhos Você tá me tirando Como ele virou assim? Mano Isso não existe Ó, a última imagem é uma dica importante Mas todas as imagens foram os caras Mas faz sentido também Mano, a última imagem é uns caras na prisão Tipo dentro de uma jaula, cadeia, pá Pelo que eu vi na última imagem Quando tava mais escuro Tava luz Como fala? Luz noturno Ligado E aí Tinha uma mulher Segurando a mão do outro cara E subindo uma escada Né? Só me Se tá certo ou não Eu vi isso Por que eu vi grade? Mano, que pode ser, velho? Pessoal dentro da parede Lembrando que quem perder Vai levar um tapão Na bunda Que o Ted vai dar Com a força total O que entope? Acho que não é questão de tupir, mano É questão Por que eles estão presos O que que prende você? O remédio Vou deixar discutido mais um pouquinho Policial Então, acho que é tipo Polícia, esses bagulho Eu acho Pode ser também, então Tipo Sabe Se você vem Metade pra dentro de uma parede Eu não sei, tá ligado? Eu acho que é isso Eu vou nessa Ou a diz que denuncia Ou a coisa de polícia Resposta final Diz que denuncia Polícia em geral Tá bom Errou É um escape, galera Eita Perdo feio Escape, pra quem não sabe Aquele jogo que você tem 60 minutos Pra sair de uma sala E é isso aí Perderam O Ted vai dar um tapão Na bunda deles Então É isso Vou encerrando aqui Só quero dizer que esse aqui Foi minha última aparição Aqui nesse canal, tá bom? Se sentir a minha falta Vamos lá pro Alan G1 É minha despedida também Com a coisa O link do meu canal Tá aí Nesse canal vocês nunca mais vão me ver, tá bom? Esse aqui eu não volto mais não, chefe Bom, é isso Deixa o like Eu quero 15 mil likes Comentem bastante 15 mil? 20 mil nesse negócio? 20 mil likes E se inscrevam no canal deles também E fica com o tapão do Ted Eu não quero 15 mil nesse Ai Nossa o que que eu? Eu não quero Ai Cadê sua bunda? Cadê sua bunda? Cadê sua bunda? Calma aí Calma aí Calma aí Ai Calma aí Calma aí Cace mais Tá cortando aqui Vai, com tudo, com tudo Nossa, você arrastou ele É isso, valeu galera, fui E aí